Com o início da guerra, em 1939, o Brasil acabou tendo de se definir. E Getúlio, que até 1941, mais ou menos, mostraram muitas simpatias pela Alemanha e pela Itália, acabou se inclinando pelas forças democráticas. Isso por razões muito práticas, muito de ordem prática. Ele percebia que ele estava em um determinado campo, no mundo ocidental, com os Estados Unidos, ali em cima, o chamado Grande Irmão do Norte, um pouco de ironia, e que fugindo desse campo era uma aventura extremamente arriscada.